De acordo com o levantamento feito pela Prefeitura de Laguna, cerca de 90% da rede pluvial do Mar Grosso está obstruída com areia. Com essa situação, toda a água da chuva que deveria desembocar no canal da Barra, acaba gerando alagamento e indo parar no Mar Grosso. O assunto foi levantado em uma das reuniões que trata dos problemas de esgotamento sanitário do município. Todo esse sistema está com 95% dele obstruído, ou com lixo ou com areia, não foi limpo há muito tempo. Tem duas bombas de recalque de potência de 7,5%, elas precisam ser recolocadas, consertadas para poder bombear essa água que vai embora, a água da chuva, para a região do Porto. Então, com esse serviço, com esse plano de ação que a tendência que a Prefeitura e a Casam realizem este ano, a probabilidade de terminar o esgoto correndo na Praia do Mar Grosso é bem grande, quase que 80% a 90%. Exceto em épocas de muita chuva, de volume, que aí é natural estradular para esse lado. Por não ter saneamento básico em todos os bairros, algumas casas têm a ligação do esgoto direto na tubulação pluvial. E aí o problema fica ainda maior. Existe uma parte do Mar Grosso, mais perto da encosta do Morro da Glória, e o próprio Morro da Glória, eles não são atendidos por nenhum sistema de esgotamento sanitário. Então a gente já requereu ao doutor Adriano Zanotto, que é o presidente da Casam do Estado, e também ao Eduardo Pinho Moreira, nosso governador, a gente oficializou para ele o pedido para que possa atender o Estado e essas localidades que hoje, essas moradias que não são atendidas por nenhum dos sistemas do emissário ou da CONFER, quase que 80% a 90% dessas unidades, elas são ligadas no sistema pluvial. No caso, aquela mancha de esgoto que normalmente sai aqui na Praia do Mar Grosso. De acordo com a Prefeitura de Laguna, um cronograma está sendo elaborado e em breve os serviços de limpeza e desobstrução das bocas de lobos serão iniciados. Os trabalhos serão feitos em uma parceria com a Casam. Em um último encontro, realizado no início da semana, também ficou definida a criação de uma comissão permanente que será responsável pelo programa Se Liga na Rede, que tem a finalidade de identificar ligações clandestinas e orientar a população quanto à importância da conexão das residências na rede coletora de esgoto e não na pluvial. A campanha será realizada nas ruas já atendidas pelo sistema de esgoto. O trabalho que tem sido feito de autuação para que as pessoas que estão desconformes, as unidades habitacionais do Mar Grosso, também possam buscar sua legalidade, buscando fazer a ligação correta, já que hoje já é pago o esgoto normalmente, conforme a legislação da Casam. O município alterou a legislação sanitária e, após a autorização do Instituto do Meio Ambiente, deve desativar o emissário submarino do Mar Grosso. Com isso, o esgoto será redirecionado para a estação de tratamento de esgoto da Vila Vitória. Todo o material colhido de esgotamento sanitário no Mar Grosso vai passar a ser tratado antes de ser jogado ao mar, que é o ideal segundo as últimas regulamentações do meio ambiente.